Hago realidades, meu povo, a cara da pessoa de acabada e hoje eu acordei ainda com um torcicolo, só pra ajudar, entendeu? Só pra ajudar, mas vamos que vamos nessa mudança, continuar hoje encaixotando tudo, vamos ver se hoje a chave sai e aí eu já gravo o tour pra vocês também, então bora lá e vou agora, a cozinha já tá quase toda encaixotada, né? Que eu fiz isso ontem, agora eu preciso encaixotar as coisas da loja e as minhas roupas, então vou fazer isso hoje. Daqui a pouquinho vai vir um cara aqui em casa que ele vai dar uma olhada que ele quer alugar, ele precisa sair da casa dele também e ele tá dando uma olhada, aí o pessoal da imobiliária falou que eu tava desocupando essa casa e aí ele vai vir dar uma olhada, ver se ele gosta, então tô esperando ele também, mas enquanto isso eu vou começar a encaixotar, aliás, né? continuar encaixotando as coisas. Ó, já deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal e bora lá acompanhar essa mudança porque ainda tem muita coisa pra fazer. Música Música Olha gente, tô aqui nas caixas ainda, já esvaziei tudo aqui do escritório, eu já tirei também os quadrinhos da parede, falta só tirar a minha plaquinha e essa prateleira. Aí aqui ficou faltando os livros também, que aí os livros eu já vou pegar e já vou colocar direto num carro, porque nem adianta colocar nas caixas nem nada. E aí aqui ficou as caixas, né? Que esvaziei esse armário aqui, esvaziei aquele ali também. Então, estamos caminhando. Aqui tem algumas caixas ainda, ó, que agora falta recolher as decorações lá do quarto e colocar as minhas roupas também. Mas acho que minhas roupas eu vou colocar dentro do cesto de roupa suja, vou colocar tudo lá dentro pra poder levar. Então, bora lá, né? Música Bom dia, pessoal! Hoje é sexta-feira, agora são nove e meia da manhã. Estou indo lá na imobiliária buscar o contrato pra poder assinar e reconhecer a firma, né? E aí a gente... aí eu devolvo o contrato e já pego as chaves da casa nova. Aí eu acho que hoje à tarde eu vou lá limpar já, acho que minha mãe vai me ajudar. E aí depois a gente já pode começar a levar as coisas, né? Mas vamos lá agora, então. Fazer isso, pegar o contrato. Aí eu preciso, né, ler tudo direitinho, ver o laudo de historias como é que é. E aí eu já assino o contrato, né? Tenho que levar lá pra minha tia também, que ela é minha fiadora. E aí reconhecendo a firma, também tem que levar lá no cartório pra reconhecer a firma. E aí a casa é minha pelo próximo ano. E aí eu vou lá hoje à tarde gravar, vou fazer faxina lá, né? E aí gravar o tour pra vocês também. Tô aqui no Sinaleiro. Esse Sinaleiro, gente, ele demora um ano. Acho que é cinquenta segundos. Mas é isso, bora lá. Minha mãe tá no mercado, vai comprar umas coisas lá pra mim, pra minha avó também. Então eu vou lá sozinha, vamos lá. Bom, gente, já terminei de assinar. Aí saí agora ali do cartório, né? Já reconheci firme. E agora é só levar lá na imobiliária pra pegar as chaves da casa nova. Aí eu encontrei minha mãe aqui no meio do caminho. Por isso que eu tô aqui num carro diferente do carro dela. Mas bora lá pegar as chaves agora. E acho que a gente vai passar e pegar uma marmita pra gente almoçar, porque já tá tarde, né? E aí a gente já vai lá pra casa nova, acho que a gente vai comer lá. A gente vai fazer faxina, minha mãe já tá lá embaixo também. Vai todo mundo ajudar aqui hoje pra gente deixar a casa limpinha, pra poder trazer a mudança. Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu gravei um pouquinho de manhã pra vocês, né? Que eu fui lá na imobiliária buscar chaves. Hoje, finalmente, eles liberaram a chave pra mim. Assinei o contrato, tudo direitinho. E aí eu peguei as chaves. Eu nem lembro quando eu parei de gravar pra vocês. Eu acho que eu tava lá no cartório pra reconhecer a firma das assinaturas. E aí a gente pegou a chave na imobiliária. Aí eu fui lá almoçar na minha mãe. A gente comprou uma marmita. Depois a gente foi lá pra casa nova limpar tudo lá. A gente passou o dia inteirinho lá fazendo faxina. E assim, eu tô morta. Tô muito cansada. Mas assim, a gente deixou a casa limpinha pra amanhã já levar os móveis. Já levar as minhas coisas, assim. E eu até gravei pra vocês, né? O vídeo de faxina na casa nova. Provavelmente já foi pro ar pra vocês. Provavelmente já tá aí no canal, né? Eu gravei. Mas provavelmente eu vou liberar ele antes desse vlog pra vocês. Então se você não assistiu ainda, vou deixar linkado aqui em cima. O tour pela casa nova. O vídeo de faxina na casa nova também. E agora eu cheguei em casa, tomei um banho, lavei meu cabelo, descansei um pouquinho. E agora eu preciso ainda terminar de encaixotar tudo. Vocês acreditam que tem bastante coisa ainda pra encaixotar? Assim, a cozinha, bufê, as coisas de decoração aqui. Assim, eu já terminei. Mas ainda falta empacotar as minhas roupas. As coisas do banheiro, assim, decoração lá do quarto. Então eu vou fazer isso agora. São quase 10 horas da noite. Mas bora lá. Porque amanhã cedinho eu vou levantar. Vou acordar cedo. Vou lá pra casa nova pra gravar o tour pra vocês. Pra depois ligar pro meu pai pra gente começar a levar as coisas, levar as caixas, levar os móveis. Então assim, estou gravando vários vídeos ao mesmo tempo pra vocês, tá? Mas espero que esteja dando pra entender tudo aí. Mas bora lá agora. Mas eu tô até de pijama, ó, tomei o meu banho, descansou um pouquinho. E agora eu vou, então, terminar de tirar as roupas do armário. Amanhã a gente vai ver também o que a gente vai fazer com o armário. Se a gente vai desmontar, provavelmente vai ter que desmontar, né? Então, vamos ver. Mas bora lá terminar. Olha, gente. Enchi esse meu cesto de roupa suja aqui com roupa, ó. Pra poder levar assim aí. A hora que chegar eu já coloco lá no closet, né? Depois quando a gente montar o guarda-roupa de novo, eu guardo direitinho. Mas olha, eu cobri bastante coisa. Aí agora o restante eu vou colocar nas caixas. Que ainda faltou toalha, roupa de cama, essas coisas. Aí eu coloco nas caixas, né? Não, 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 não. Lotei o meu carro de caixas, ó. Tudo que deu pra colocar aqui, eu coloquei. Aqui na frente também, ó. E aí amanhã, na hora que eu for lá já gravar o tour, eu já levo essas caixas, sabe? Pra ir adiantando. Aí meu pai deixou o carro dele ali também, ó. E eu vou colocar um pouco de caixas lá dentro. A pipoca, gente. Dá uma olhada, se eu aguento. Eu vou colocar um pouco de caixas ali também, porque aí ele vem e leva o carro já. Aí vai ficar mais os móveis, sabe? Já consegui colocar bastante caixas ali dentro do meu carro. Acho que o restante cabe aqui dentro. Aí vai ficar só as coisas maiores assim mesmo. Móveis e tal. Gente, já tô aqui na casa nova. Já gravei o tour pra vocês. E agora eu vou começar, então, a trazer a mudança, né? Já vou tirar as coisas que eu trouxe dentro do meu carro. E aí voltar lá pra casa antiga pra poder pegar o restante das coisas. Pegar os móveis pra gente trazer pra cá. Então, bora lá que agora começa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Só bagunça, gente. A gente já trouxe bastante coisa, já trouxe meus livros, aí a gente já trouxe a geladeira e o fogão também. Agora faltam os móveis, né? Meu pai tá desmontando lá os armários pra trazer. E aí depois é só organizar toda essa bagunça. Gente, já não sei quantas vezes eu já andei com esse carro hoje. Mas eu já fui levar a Fofão, levei o Fofão e os gatinhos primeiro, Samuca e a Lupe. Por último eu tô levando a Pipoca. Ela tá aqui comigo na caixinha até que ela tá quietinha. Gente, estão todos na casa nova. A Pipoca tá tremendo e não quer sair de dentro aqui da caixinha. Tá aberta, mãe. Tá aqui, mas ela tá quietinha, ó. Agora o chocolate tá dando... O chocolate tá muito estressado, ó. O Fofão tá de boa, os gatinhos também, mas o chocolate tá bem estressado. Calma, meu amor. Tá, tá, tá aqui. É? O que que foi? Ó, cheira aí. Sou eu. Calma. Tá bom? Calma. Tá, tá, tá aqui. Os dois... Os pequenininhos estão aqui de boa. O Fofão também. Agora o chocolate e a Pipoca tá difícil. Ei, entendi. Os pequenininhos estão ali no Probleme. Ó o f'Sofão. Não sei onde alguém fee, não sei lá também, mas perade nele. Até aqui! E aí E aí Agora já são 5 horas da tarde A gente já fez a mudança A casa tá uma bagunça, como vocês viram Mas a gente fez almoço lá em casa Meu pai fez churrasco Aí a gente almoçou, ficou um pouquinho lá Meu pai me ajudou a subir umas coisas lá em cima no mezanino E agora eu tô indo no supermercado Comprar algumas lâmpadas Que tão faltando lá em casa Lá na sala de jantar, no quarto E aí eu vou ver se eu encontro pra colocar lá já Que tá faltando 5 lâmpadas lá em casa Então minha mãe tá aqui comigo Fala oi Então a gente vai lá agora E aí a hora que chegar em casa eu mostro pra vocês Que eu vou trocar as lâmpadas O que eu quero fazer é dizer Gente, a gente passou aqui na casa pra ver como tá Olha só, tudo vazio A minha parede rosa Depois dessa semana o pintor velhinho aqui, né Pintar todas as paredes pra gente poder entregar pra imobiliária Aqui também, ó, a gente tirou tudo Só ficou o guarda-roupa Que esse guarda-roupa a gente vai ter que chamar o montador pra tirar Porque não tinha como levar, sabe Então a gente vai chamar alguém pra vir desmontar E montar lá na casa nova Aí aqui também, ó, o meu quarto Todo vazio Tem umas sujeiras no chão Depois tem que limpar também O banheiro também Tudo vazio Ai, é muito estranho ver a casa vazia, gente Olha, sala de jantar Aqui na sala de estar só ficou o meu vaso Depois a gente vai pegar E as coisas da internet também Que eu tenho que levar lá pra outra casa também Ó, cozinha também Tudo vazio Gente, é muito estranha a sensação Olha Ai, eu tenho que tirar esse adesivo daqui, ó Que esse adesivo não é daqui Não é daqui Não é daqui Eu tenho que tirar esse adesivo daqui Eu tenho que tirar esse adesivo daqui Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olha só gente, comprei várias lâmpadas pra trocar aqui em casa, ó, essas daqui, essa daqui pra colocar lá fora, comprei essa bem grandona pra colocar aqui, ó, na sala de jantar que tá sem E eu vou trocar elas aqui agora, ó, aqui essa da sala, aqueles dois pendentes ali também tá faltando Bom pessoal, dia seguinte por aqui, agora eu vou começar a organizar as coisas, né, a gente já trouxe toda a mudança E agora é começar a desencaixotar, né, todas essas caixas, organizar tudo, eu vou começar organizando aqui a cozinha, que eu acho que tem mais coisas, assim, o que é principal, né Então eu vou começar organizando esses armários aqui da cozinha e aí depois eu vou indo pros outros cômodos e vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, ó, já lembra de deixar o joinha, de se inscrever no canal e a gente se vê então no próximo vídeo Um super beijo e até a próxima!